Muito bom dia a todos os senadores, todos os colegas senadores, senadoras, presidente, senador Paulo Paim. Eu peço a vossa excelência para poder já ler aqui a partir da análise esse projeto que é muito meritório, porque trata de crianças com espectro autista, que vem cada vez mais crescendo no país e, graças à sensibilidade de muitos senadores, deputados, muitas leis estão sendo desenvolvidas para atender esses seres que, quem tem a oportunidade de conviver com essas crianças, porque é um presente, a gente aprende muito com essas crianças. Mas é um desafio diário. Todo dia não é fácil para vencer as burocracias e esse nosso substitutivo trata um pouco para aperfeiçoar o belo trabalho que veio da Câmara, do deputado Célio Studert, conversando com ele. Outro deputado também que tem muito envolvimento nessa causa é o deputado federal Capitão Wagner. E eu vou ler aqui o que nós discutimos e ajustamos para tentar contribuir com esse projeto. É regimental o nosso exame do projeto de lei número 1.354 de 2019, visto que o artigo 102E do Regimento Interno do Senado Federal atribui a esta Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa o dever de opinar sobre a matéria que diga respeito às pessoas com deficiência. Quanto ao mérito, inobstante sua evidente boa intenção, tem-se que o núcleo do projeto é a priorização da tramitação de processos judiciais ou administrativos de interesses de pessoas com o transtorno mencionado. Ocorre que os incisos 2 e 7 do artigo 9º da Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, já determinam a prioridade a que se refere a proposição, fazendo-o de modo a abranger todas as pessoas com deficiência, inclusive as com transtorno de espectro autista. Há na proposição, entretanto, dois conteúdos normativos interessantes e que, de certo, farão bem a nossa ordem jurídica. 1. A ideia de que o interessado deve requerer à autoridade a prioridade a que se refere à proposição. e 2. A ideia de que os processos em que haja interesse de pessoas com transtorno de espectro autista devam receber uma forma de identificação. Oferecemos emenda substitutiva com o intuito de reter essas duas ideias, mas acreditamos que a melhor forma de fazer isso será por meio de sua incorporação ao Estatuto da Pessoa com Deficiência. 4. Como determina a técnica legislativa, de modo a não visar uma única condição de pessoa com deficiência, mas sim alcançando a todas aquelas pessoas. As ideias a que nos referimos são boas soluções, conforme acreditamos, porque levam ao registro documental da demanda pelo direito, tornando mais fácil caracterizar a eventual omissão da autoridade. Voto. Em relação dos argumentos apresentados, o voto é pela aprovação do projeto nos termos da seguinte emenda substitutiva. Projeto de Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, para determinar o dever de requerer prioridade processual ou administrativa, o dever de aposição ao selo identificador do caráter prioritário e para fixar punição para o descumprimento deste último. O Congresso Nacional decreta. Art. 1º. A esta lei determina condição prioritária em tramitação processual aos interessados que a requeiram, determina as autoridades que identifiquem com selo próprio essa condição e estabelece punição ao seu descumprimento. Art. 2º. O art. 79 da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos. 4º e 5º. Art. 79. Parágrafo 4º. A pessoa com deficiência tem assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos atos e diligências judiciais ou administrativos, em que figure como parte ou interveniente. Art. 5º. A prioridade de que trata o parágrafo anterior deverá conter uma forma de identificação aplicável tanto ao processo eletrônico quanto ao físico, que deve ser definido pelos respectivos órgãos do Poder Judiciário. Art. 6º. O interessado requererá à autoridade judiciária ou administrativa competente a prioridade de que trata este artigo, fazendo prova de sua condição. Art. 3º. A Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo 88A. Artigo 88A. Deixar de providenciar a tramitação prioritária a que se refere o artigo 4º do artigo, ou parágrafo 4º do artigo 19 desta lei, pena multa de acordo com a legislação. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, o projeto será votado no momento adequado. O próximo projeto. Item 30. Sugestão 23 de 2019, não terminativo. Fim das regalias para ex-presidente e ex-governadores. Autoria, programa e cidadania. Relatoria, senador Eduardo Girão. A quem conceda a palavra, paga o seu relatório. Eu peço novamente ao presidente, senador Paulo Paim, que me permita aí para análise. Ultrapassada a exigência do apoio de 20 mil pessoas para a presente sugestão, conforme atesta o portal do Senado Federal e Cidadania, deve ela ser... Uma coisa antes de justiça, me permita ter que concordar. O senador Stilson Valentim está com a gente já aí, como sempre, né? Eu só não gostaria da presença dele até o momento. Volto ao relatório. Deve ela ser examinada nos termos do artigo 102 e parágrafo único do Regimento Interno do Senado Federal. A sugestão vem em boa hora para trazer ao Poder Legislativo uma discussão que recentemente tem sido feita no Supremo Tribunal Federal. Há diversas ações já julgadas pelo STF em que foram declaradas a inconstitucionalidade de construções e leis estaduais que concediam pensões especiais a ex-governadores de Estado. Mencionam-se as seguintes decisões. A DI 4552, que é a relatora da ministra Carmen Lúcia, de 1 de 8 de 2018, inconstitucionalidade do artigo 304 da Constituição do Estado do Pará. A DI 4554, de relatoria do ministro Roberto Barroso, de 13 de junho de 2018, inconstitucionalidade do artigo 263 da Constituição do Estado de Sergipe. A DI 4609, relatório também do ministro Roberto Barroso, de 13 de junho de 2018, inconstitucionalidade do artigo 1º, parágrafo único da Emenda nº 27 de 2002, a Constituição do Estado do Rio de Janeiro. A DI 3853, relatório da ministra Carmen Lúcia, de 12 de setembro de 2007, inconstitucionalidade do artigo 29A da Constituição de Mato Grosso do Sul. E a DI 1461, relatório foi por acordo do ministro Gilmar Mendes, do dia 12 de setembro de 2007, inconstitucionalidade do artigo 356 das disposições constitucionais gerais da Constituição do Amapá. Essas disposições das constituições estaduais foram declaradas inconstitucionais por violarem o direito fundamental à igualdade pelo tratamento que receberam esses agentes públicos em face dos demais trabalhadores brasileiros que não gozam de semelhantes benefícios, além de ofender o princípio da moralidade e de terem sido eventualmente criadas sem fonte de custeio específica. Do ponto de vista federal, o benefício do subsídio mensal e vitalício a ex-presidentes da República deixou de ter previsão constitucional com a entrada em vigor da Constituição de 1988. Tal benefício era previsto no artigo 184 da Emenda Constitucional nº 1, de 1969 e não foi previsto na nova Constituição. Nada mais necessário, portanto, do que estabelecer no texto constitucional que não será admitido o pagamento de tais benefícios a nenhum dos ex-titulares ou daqueles que tenham exercido o mandato na chefia do Poder Executivo, Federal, Estadual, Distrital ou Municipal. Também deve ser vedada a concessão de outros benefícios, como os carros oficiais, seguranças e assessores, uma vez que o ex-chefe do Poder Executivo deve ser tratado como todos os demais trabalhadores brasileiros, que não dispõe de regalias semelhantes. Esses benefícios foram mantidos, por exemplo, na mencionada Lei nº 7.474, de 8 de maio de 1986 e posteriores alterações que concedem, na prática, cargos em comissão cujos ocupantes não serão indicados pelos ex-presidentes, além da utilização de bens públicos. Sabes que há alguns países, como os Estados Unidos, que conferem esses tipos de benefícios. O Brasil, entretanto, não pode conviver com a permanência dessa situação, considerando as graves restrições orçamentárias, a grande desigualdade social e os desafios civilizatórios de nossa sociedade. Por fim, seguindo a finalidade da sugestão hora relatada, deve ser seu objeto fixado na proibição da concessão de quaisquer vantagens e benefícios exclusivamente decorrentes da condição de ex-titular de mandato eletivo. Isso porque há notícias de que Estados e Municípios concedem benefícios financeiros e não financeiros a ex-parlamentares, por exemplo. No Senado Federal, inclusive, há normas administrativas que estabelecem um privilégio de custeamento vitalício de despesas médicas de ex-senadores com recursos públicos. As mesmas razões acima, já apontadas, exigem que se proíbam essas situações. Apresenta-se abaixo a minuta de proposta de emenda à Constituição para vedar o estabelecimento desses benefícios para que sejam economizados recursos públicos e moralizada a relação da sociedade com seus ex-governantes e representantes eleitos. Como já é prática dessa CDH, a proposta deverá receber o apoiamento de um terço dos senadores para que possa regular tramitação nos termos do artigo 60 da Constituição Federal. Voto. Diante do exposto, vota-se pela aprovação da sugestão nº 23 de 2018, na forma da minuta de proposta de emenda à Constituição abaixo representada. Então, lê rapidamente aqui a proposta. Acrescenta o parágrafo 13 ao artigo 37 da Constituição Federal para vedar a concessão de benefícios a quem tenha exercido mandato eletivo na esfera federal, estadual, distrital ou municipal. As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do artigo 3º, do parágrafo 3º do artigo 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional. O artigo 37 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo 13. Artigo 37, parágrafo 13. Não poderão ser disponibilizados servidores ou bens públicos, bem como pagos ou concedidos quaisquer espécies de benefícios, como pensões, aposentadorias e planos de saúde, decorrente exclusivamente da condição de que tenha exercido o mandato eletivo nas esferas federal, estadual, distrital ou municipal. Esta emenda constitucional entra em vigor na data de sua publicação. Esse é o relatório, Sr. Presidente. Muito bem. Obrigado. Essa proposta é do E-Cidadania e chegar também apreciada no momento adequado. E tem esse aqui que pode ser lido a DOC pela senadora Zenaip. Só para ler tudo. Mas não tinha algum... ...de maia, se poderia fazer a leitura de um projeto de minha autoria que o senador Paulo Rocha, o relator, mas ele teve que sair. Então, já vamos passar para a senhora de imediato. Item 36.